Você está curtindo o DJ Malu na CDD Ele é marginal, é marginal No crime da putaria, Marlon é profissional Ele é marginal, é marginal No crime da putaria, Xande é profissional E o movimento que ela faz de chute, que malando então Com o movimento que ela faz de chute, são eles De chute, Xande, CDD, Marlon e DJ Wellyton Que isso, Tcherecão, que ela desce, Tcherecão, que ela desce, Tcherecão Que isso, Tcherecão, de quatro, Tcherecão, de quatro, Tcherecão, de quatro, Tcherecão Ela é novinha, muito louca, não fica só de beijo na boca Ela vai pro vale de favela pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca, pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, ela é muito louca, não fica só de beijo na boca Ela vai pro vale de favela pra sentar pros amigos da boca Ela quer o DJ Marlon pra sentar e ter vida boa Ela quer o DJ Xande pra sentar e ter vida boa Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar e ter vida boa Passando, 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 tá E ter vida boa, passando, tá E ter vida boa, passando Oi, sarradeira com o DJ Malu Muito louco de skunk Oi, sarradeira com o DJ Chante Muito louco de skunk Oi, cê tá na pica dos traficantes Dos traficantes Oi, sarradeira na CDD Muito louco de skunk Oi, sarradeira com o DJ Malu Muito louco de skunk Oi, cê tá na pica dos traficantes Dois traficantes Ele é marginal, é marginal No crime da putaria Marlon é profissional Ele é marginal, é marginal No crime da putaria A shante é profissional E o movimento que ela faz Deixa o DJ de Marlon doidão O movimento que ela faz Deixa o DJ de Shante doidão Tá de lança, tipo a linha Tio, cê tá na pica dos traficantes Aê, pega pessoal Ela é novinha, muito louca Não fica só de beijo na boca Ela vai pro vale de favela Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro vale de favela Pra sentar pros amigos da boca, ela quer o DJ Marlon Pra sentar e ter vida boa Ela quer o DJ Chandy, pra sentar e ter vida boa Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar e ter vida boa Pra sentar e ter vida boa, pra sentar